Não, pai, tem que tirar o fim. Não, já velhinho, bota a ver aí, né, tio? Eu! Você tem um baralhinho, tá, né? Essa situação que você falou. Mola, paló. Fala. 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 Tô pensando. Já bem que tu vai mal, hein? É três, não? Fala, tá, não? É três também. Fala, tá, tá, não? Fala. Fala. E aí? Beleza? Wagner, beleza? Olha o meu caíco. É 55. Olha o cabelo de fogo aqui, ó. Ah, isso aí, ó. Não, vou levar mesmo, porque tem uma coisa com a rapaz. Mas por que você não junta pra cá, vocês todos? Mas o que que dá pra cá? Ai, tu não sabe, é cá, tem um. Ah, ele vai. Ah, entira a cidade. O negócio, a música dele é Robocop Gay, ó. Dá uma olhada. É bem cara de goiano mesmo, ó. Parei. Parei. Vou tentar a outra. Olha lá, ó. 77. Vai fazer ponto máximo, rapaz, ó. Não. Não, continue assim. É, continue assim. Continue assim. Eu não vou tentar, não. Não, não. O que que é esse pessoal que quer mais aqui nessa Irlanda? Farei, bom. Até a próxima. OK? É a nossa. 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 Demula da nossa. É uma. É a nossa. É a nossa. Com o negócio de raven.